Meu amor, é samba verde, é um som do bairro Meu amor, é samba verde, é um som do bairro Meu povo chegou a maré vai virar área Daria, ele só pra frente, não pensa o bebé Meu amor, é samba verde, é um som do bairro Meu amor, é samba verde, é um som do bairro Eu vou pôr o bairro, eu vou pôr o bairro Se não toca a canbella e a lucia Nossa senhora começou a confusão Quem vai ficar com a imagem de Maria, o burro vai tomar a decisão Mas o jogo estava armado, era o ponto do vicário Nessa guerra perde o dinheiro, se aperte desde cedo Todo papo que se planta, dá, com João Deu uma volta em Napoleão, feita com monedos, malandros, capital Brambique, patrimônio nacional Vem laranja, na minha mão, uma é três e três e dez É o bilhete premiado, vendido na rua, malandro passando, terreno na rua Vem laranja, na minha mão, uma é três e três e dez É o bilhete premiado, vendido na rua, malandro passando, terreno na rua Hoje, hoje, o vigário de gravata, abençoa a mamata Novo império de cordeiro, bravo entre que é seu amor Na garantia foi jogo, no trabalho com dinheiro Chamou o barco acampiado, vazou teu sururo, queimaram a tradução Não perece enquanto, balança, balança, balança Na rede, abre a janela, aperta o coração O brilho da fantasia da beleza, na virtual roleta da desilusão Brasil, compartilhou o virado, sou mentiu E o país inteiro, assim, sambou, traiu na feira Brasil, compartilhou o virado, sou mentiu E o país inteiro, assim, sambou, traiu na feira Meu povo chegou A rainha vai virar a rainha Dagia pra frente, lá vem São Clemente Sem medo de acreditar Meu povo chegou A rainha vai virar a rainha Dagia pra frente, lá vem São Clemente Sem medo de acreditar Se não toca, marca a pele e anuncia Nossa Senhora começou a confusão Quem vai ficar com a imagem de Maria O povo vai tomar a decisão Mas o jogo estava amado Era o conto do vigário Nessa terra pete dinheiro Se aprende desde cedo Todo papo que se planta pra Dom João Deu uma volta em Napoleão Desde a colônia dos malandros capital Pra um milho e patrimônio nacional Tem laranja na minha mão Um B3, 3, 3, 10 É o bilhete premiado, perdido na rua Malandro passando, derrindo a bola Tem laranja Na minha mão, um B3, 3, 10 É o bilhete premiado, perdido na rua Malandro passando, derrindo a bola Hoje Hoje O vigário de gravata Abençoa a mamãe Tomei pele de cordeiro Trago energia, seu amor Uma garantia, sou jogo Só trabalho com dinheiro Chamou o guarda, campeano Faz o meu seguro Tem marajá, puxa, não quer ser mamãe Balança 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 Pra verde Abri a janela, aberto ao coração O filme, fantasia, da beleza Da habitual, comenta da disilusão É o Brasil Brasil compartilhou, viralizou, nem viu E o país inteiro assim sancou, caiu na fake news Brasil compartilhou, viralizou, nem viu E o país inteiro assim sancou, caiu na fake news Meu corpo chegou A maré vai virar a maré, na gira pra frente Lá vem saltamente, sem medo de acreditar Meu corpo chegou A maré vai virar a maré, na gira pra frente Lá vem saltamente, sem medo de acreditar Olha assim, rica Brasil 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 jeder Brasil ticking Brasil Brasil Brasil